A União recorreu ao TRF1 da sentença da 22ª Vara Federal de Minas Gerais para obrigar um jovem a servir as Forças Armadas sete anos após ele ter sido dispensado por excesso de contingente. Essa dispensa aconteceu em 2000 e logo em seguida ele ingressou no curso de Medicina. Em 2007, quando ele já havia concluído a faculdade, o Exército se interessou por sua formação e resolveu convocá-lo novamente, mas o médico não tinha interesse em servir e recorreu à Justiça. O caso foi analisado pelo juiz da segunda turma aqui do TRF1, Leão Aparecido Alves, que lembrou entendimentos do STJ e do STF de que estudantes da área de saúde, como Medicina, Odontologia, Farmácia ou Veterinária, só devem ser convocados para o Serviço Militar Obrigatório após a formação se a dispensa for solicitada pelo próprio estudante. Mas como nessa situação a liberação aconteceu por excesso de contingente e pela vontade do Estado, o jovem foi dispensado de servir o Exército.